Meu nome é Nascimento, Fábio Nascimento, sou bombeiro profissional civil. A gente veio hoje aqui com o propósito de treinar os funcionários aqui do Hospital Santa Efigênia em brigada de incêndio, para que eles possam combater princípios de incêndio que possa dar suporte à casa em qualquer situação de risco ou emergência. Foram quatro dias intensos de treinamento, com primeiros socorros e evacuação do ambiente, sendo aqui mesmo, no nosso ambiente hospitalar. Com partes teóricas e práticas. Ainda, o uso de institores para apagar princípios de incêndio. E também, o manuseio do hidrante, para que os nossos colaboradores tenham um treinamento completo do uso de todos os nossos itens de segurança. Olá pessoal, sou o Joel, que sou o Bernardino, técnico em segurança do trabalho do Hospital Santa Efigênia. E hoje tivemos mais um dia de treinamento da nossa brigada de incêndio e emergência, atendendo as necessidades de combate a catástrofes e situações de incêndio e emergência. Desde já, o Hospital Santa Efigênia trabalha com segurança, busca qualidade nesses serviços, para que a gente possa proporcionar um melhor ambiente de trabalho para os nossos colaboradores, um melhor ambiente para os nossos clientes, dentro de uma casa segura, com uma brigada de incêndio e emergência pronta para atuar. Meu nome é Alex Aurino, sou bombeiro civil há 13 anos. E o hospital em si está também preparado com equipes de brigada. Qualquer fiscalização vai saber que tem equipe de brigada no Hospital Santa Efigênia. Hospital Santa Efigênia, o melhor e o mais completo.